Rogério Senni, barreira do Guarani, super montada, arbitragem autoriza, Rogério tá reclamando do Oziel, que não tá respeitando ali uns 9 metros e 15, Rogério pé direito, gol do São Paulo! gol do goleiro artilheiro do Rogério Senni, aos 4 minutos desse segundo tempo, por todos os ângulos pra você curtir, Rogério Senni tem talento com as mãos, e aí e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri